O Acerto de Contas Eu vim pedir que você me pergunte por todo o mal que eu te causei O que eu não daria pra que você e o Paulo ficassem juntos agora A Luta pela Felicidade Quando a gente vai se casar? Quando você quiser Na hora esperada, vem a surpresa Se casar, não pode se casar Emoções Finais Último capítulo de Canavial de Paixões Nesta terça, 3h15 da tarde, no SBT A Luta pela Felicidade